VINHETA E eu já tô aqui recebendo no estúdio do Sol News o advogado Victor Simão, que vai estar tirando as nossas dúvidas e explicando também alguns pontos importantes sobre crimes sexuais. Victor, boa noite. São muitos desses crimes, a gente vai estar explicando aqui os principais, e às vezes tendem a se confundir um com o outro, não é isso? Boa noite, Jeverton. Boa noite você de casa, né? Nós escolhemos alguns crimes aqui pra comentar, né? Alguns crimes contra a liberdade sexual, e que sim, muitas vezes se confundem, né? Acaba se confundindo um crime com outro, mas é um tema também que está bastante em alta, né? Essa semana, por exemplo, tivemos algumas notícias que têm a ver com esse tema, e vamos aí tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, né? Ontem mesmo, o caso de um jogador que está suspeito de envolvimento em um desses tipos de crimes sexuais. Tem o caso de um brasileiro, também jogador de futebol, Daniel Alves, que está suspeito de envolvimento deles também, ex-presidente dos Estados Unidos, então, ou seja, um crime que... ou tipos desses crimes, que cada vez está se tornando mais frequente, pelo menos na mídia, se tratando muito desse assunto. Vamos começar com o primeiro, talvez, o mais conhecido deles, que é o estupro? Bom, exatamente, Everton, né? Estou aqui com minha colinha também, já pra não errar aqui a numeração dos artigos. Então, como você bem disse, o estupro, né? Ele é um dos crimes contra a liberdade sexual mais conhecidos, né? Ele está previsto no artigo 213 do Código Penal, né? E a redação do artigo diz o seguinte, Estupro, né? É constranger alguém a ter relações sexuais ou a permitir que pratique ato limitinoso mediante violência ou grave ameaça. A pena vai de 6 a 10 anos de reclusão. Então, o crime de estupro, resumidamente, é você manter relações sexuais, né? Ter ali a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Arma ou então palavra, enfim, né? Constranger aquela vítima ali usando da força ou da violência. Tem um que talvez não seja conhecido a partir do final, né? Que é a violência sexual mediante a fraude. O que seria esse mediante a fraude? Exatamente, né? É um crime que não é muito conhecido, mas que você de casa agora vai passar a conhecer. Então, a violência sexual mediante fraude, ela está previsto, ou melhor, esse crime está previsto no artigo 215 do Código Penal, né? E é quando o agente utiliza despediente fraudulento para constranger a vítima a uma coisa que ela, em uma situação normal, ela não permitiria. Um exemplo, alguém que se diz religioso, né? Pelo amor de Deus, não quero aqui estar citando nenhuma religião, mas só um exemplo. Alguém que se diz religioso e diz ter incorporado um espírito e que diz que vai curar a pessoa ali através da relação sexual. Então, uma pessoa normal, em sã consciência, ela nunca permitiria uma coisa dessa. Mas, por se tratar ali de um guru espiritual, né? Vamos dizer assim, ela acaba permitindo isso. Então, é mais comum do que a gente pensa. E aí você falou desse exemplo, me veio logo à memória um caso que o Brasil teve recente, que é o caso João de Deus, né? Que se enquadraria no caso, neste tipo? Com certeza. O caso de João de Deus, ele se enquadra nesse tipo e em outras tipificações também, né? Foi um caso que ganhou bastante repercussão e que nós sabemos que, infelizmente, é uma conduta que não condiz aí, não só com a legislação, né? Por se tratar de crime, mas também com a moralidade e os bons costumes. E a própria religião também, né? Perfeito. Perfeito. Agora, a importunação sexual. O que é e como é que ela acontece? Bom, a importunação sexual, né? Está prevista no artigo 215-A do Código Penal e ela diz que é qualquer forma de contato sexual, né? Contra alguém que não caracteriza o estupro e nem caracteriza violência, violação mediante fraude. Então, nem é um estupro nem é uma violação sexual mediante fraude. É um meio termo. Aí você diz, mas isso está difícil de entender, então, vamos simplificar. Acho que é da ciência de todos, né? O caso daquele rapaz que ejaculou em uma usuária do transporte público lá em São Paulo, se não me engano. Posteriormente, ele foi até preso novamente. Então, aquele caso causou bastante repercussão porque, enfim, é algo absurdo, né? E, logo após ele ter sido conduzido e tudo mais, ele foi liberado. Por quê? Porque não é considerado estupro. Ou seja, é considerado importunação sexual. Digamos que é algo menos gravoso, vamos dizer assim, porque não teve ali a conjunção carnal, né? São apenas o toque, por exemplo, mas satisfez a lacívia do agente, né? A lacívia que é aquela vontade e que causa o prazer do agente que ela acabou ejaculando. Então, o crime foi consumado porque ele ejaculou, mas não teve nenhum tipo de conjunção, né? Não teve violência ou grave ameaça, então não chega a ser um estupro e ele não se utilizou de dizer que era um guru espiritual ou um médico ou alguma coisa pra consumar o ato. Então, nem é estupro, nem é violação mediante fraude. Muito bem. E o estupro de vulnerável? Olha, o estupro de vulnerável talvez seja um dos crimes, né? Mais pesados, vamos dizer assim, é o que causa mais repulsa. Não que o estupro em si não cause, né? Esse tipo de crime contra a dignidade sexual na sociedade costuma causar bastante eugeriza, né? Palavra difícil, mas enfim, é repulsa. Então, o estupro de vulnerável ele é previsto no artigo 217-A do Código Penal, né? E é praticado contra menores de 14 anos ou portadores de deficiência mental, enfermidade ou ainda contra aquelas vítimas que não possam se defender. Ou seja, que são interditadas, que não têm ali capacidade de se defender de um ataque desse tipo, né? Então, elas estão ali sem condições de defesa, né? Então, por isso, estupro de vulnerável, porque acontece contra quem não tem meios para se defender. E talvez um das que seja mais comum é contra menores, né? Nós vemos bastantes casos na sociedade de estupros de vulnerável com menores. E o pior que muitas vezes acontece dentro de casa, né? Ou padar, padrasto, perdão, ou pai, ou tio, enfim, geralmente ali está dentro da família. Isso que é o pior. E só rapidinho para completar, a pena varia de 12 a 30 anos. Muito bem, deixa eu colocar uma pergunta aqui não combinada no momento, que eu adoro fazer isso. Nesse caso de estupro de vulnerável, mesmo havendo o consentimento da vítima, ainda assim é estupro, não é isso? Pronto, perfeito. Até os 14 anos é uma dúvida bastante recorrente, vamos dizer assim, né? Até os 14 anos é considerado, sim, estupro. Não adianta se o pai consentiu, se a mãe consentiu, se o menor consentiu. Então, até 14 anos é considerado estupro de vulnerável. E vale ressaltar que também é uma ação pública incondicionada. Ou seja, o que é isso? Que não necessita da vítima denunciar para que o poder público, o Estado, tome medidas, tome as medidas cabíveis. Então, se o poder público teve ciência, ou por registro de boletim de ocorrência, ou enfim, por algum outro meio, o Estado tem que agir porque é uma ação pública incondicionada. Por mais que tenha sido consentido e tudo mais, aí vai ficar a critério da defesa do acusado provar isso e tentar virimir as consequências. Tem um que sempre está na mídia também, é o próximo que a gente vai falar, que é o assédio sexual. A gente tem caso recente que aconteceu, a gente viu pelas redes sociais, em programas de televisão, por exemplo, também, mas o que é o assédio sexual? É outro tema que causa bastante dúvida nas pessoas e o assédio sexual está previsto no artigo 216-A do Código Penal e é o constrangimento passado pela vítima no seu ambiente de trabalho ou de estudo. Então, geralmente, parte de um superior, alguém que tem ali uma posição superior na empresa ou repartição, enfim, e que constrange a vítima no seu ambiente de trabalho, coloca ali em situações vexatórias e que acaba desrespeitando, além do mais, cometendo um crime contra a liberdade sexual dessa pessoa. Se utiliza do cargo, da função ali que é superior para tentar ter um contato ali sexual, vamos dizer assim. Em relação, outra perguntinha aqui, de última hora, você vai falando e a gente vai começar a ter aqui as dúvidas surgindo, às vezes aquela pessoa passa ali na rua e tem aquele famoso assovilzinho, uma palavrazinha de baixo calão, isso também pode se enquadrar em algum tipo de crime sexual? Olha, Gerveton, pode se enquadrar na questão da importunação, né? Se for satisfeita ali a lascivia do agente, que é aquela, o prazer, a vontade, né? Então, desde que seja, que satisfaça essa vontade e que seja comprovado, então, pode sim se enquadrar em uma tipificação penal aí de importunação sexual, né? Muito bem, nós agradecemos pela sua participação hoje aqui, tirando as nossas dúvidas acerca dessa temática, você de casa que quer sugerir algum tema para a gente tratar aqui semanalmente no nosso Sol News, envia para o WhatsApp da TV Sol, que está aparecendo aqui no rodapé da sua tela, ou para o nosso direct no Instagram, arroba tvsolpatos. Ficou com alguma dúvida acerca desta temática de hoje, manda também para o nosso WhatsApp ou para o direct no Instagram que Vitor Simão vai te responder, a gente dá um jeito, ele manda um áudio, manda um texto e a gente tira a sua dúvida. Vitor, obrigado, viu? E até a semana que vem. Eu que agradeço, Geverton, agradeço você de casa também e semana que vem a gente está por aqui. Se você puder, claro, contribuir, sugerindo temas, enviando dúvidas, estou aqui para tentar amenizar essas dúvidas ou esclarecer. Então, faça o que Geverton pediu, entre em contato com os canais de comunicação da TV Sol e na próxima semana ou em outro programa a gente consegue organizar para sanar essas dúvidas. certo? Mais uma vez, obrigado e boa noite a você.